Fala galera, tudo beleza? Hoje é quarta-feira, dia de brincar de quarta surpresa E eu já estou aqui com a roleta, com um painel cheio de surpresas e também com um mico Que tá reclamando de frio, vou trazer aquele vestidinho de novo, viu? Ah, aí agora ele não sente mais frio Tudo bem, vou começar agora mostrando pra vocês as surpresas que eu posso abrir Se o número correspondente da surpresa cair aqui na roleta, beleza? No número 1 temos um ovo surpresa de Shopkins, da série 2 Aqui no número 2 temos um pacotinho surpresa de Playmobil, também da série 2 Aqui no número 3 temos um pacotinho surpresa de Tartarugas Ninja, daquela coleção de Mashmins Que são aquelas tartarugas ninja que você pode apertar, jogar na parede, é muito legal E falando nisso, vocês já estão sabendo, né? Dia 16 desse mês, 16 de junho, lança o filme das Tartarugas Ninja 2 Eu tô muito ansioso E vocês também estão? Estaremos aqui nos comentários E aqui no número 4 eu tenho uma caixinha surpresa com um personagem novo para as minhas novelinhas de Se Deu Bem ou Se Deu Mal E aqui no número 5 eu tenho um novo personagem da coleção de Jewel Pets E aqui nesse copo verde tem todas as sugestões de mico que vocês escrevem aqui embaixo nos comentários Dos outros vídeos da quarta surpresa E toda vez que eu vou anotar as sugestões, me dá uma alegria assim saber que vocês são tão criativos e participativos Mas ao mesmo tempo me dá um medo, né? De saber que pode cair em cada mico, galera Eu não sei de onde vocês tiram tanto mico bom, digamos assim Bom, bom Tá bom, então tá bom Vou começar agora girando a roleta Posso começar, mico? Eu giro a roleta hoje? Beleza Eu vou começar girando a roleta E aí nós vamos descobrir se eu vou pagar algum mico ou se eu vou abrir alguma surpresa Vou começar 1, 2, 3 e já! Mico não, mico não Tomara que eu não quero, mico Tomara que eu não quero, mico Tá girando, tá girando, tá girando Tá parando de tensão, tá girando, tá girando, tá girando Momentos de tensão Número 1 E no número 1 eu tenho um ovinho surpresa de Shopkins E agora eu vou abrir o ovinho de Shopkins da série 2 Qual será o Shopkin? Vai vir aqui dentro, hein, galera? Será que vai ser algum repetido? Será que vai ser algum raro? Ou algum super raro? Vamos ver Vamos descascar o ovo Que é sempre uma dificuldade Pronto E... Vamos ver o que vai ter aqui dentro Esse daqui é o guia do colecionador Que nada mais é do que a listinha de compras Mostrando todos os Shopkins que você pode tirar nos ovinhos da série 2 Está separado por categorias Beleza? E agora vamos aos Shopkins O primeiro é esse daqui Ele é meio transparente Parece um docinho Vamos ver Já vou procurar na parte da Padoca Já Ele é assim, ó, galera Ele é meio transparente Tem um pouco de glitter Como vocês podem ver Tem uns brilhinhos Ele tem tipo esse creme branco Todo em volta dele Tem uns floquinhos rosas também O rostinho dele é bem bonitinho Bem simpático E ele é um Shopkin até grandezinho, galera Grandezinho Isso é a palavra? Grandinho Ele é gordinho, galera Bem legal, não é? Vamos ver Parte da Padoca 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 Padoca, cadê você? Aqui, Padoca Está aqui, ó É a merenguita Merenguita E tem uma bolinha rosa do lado da merenguita E a bolinha rosa quer dizer que ele é ultra raro Yes! Então o meu primeiro Shopkin desse vídeo Já foi um Shopkin ultra raro Bem legal, não é? Agora vamos ver o próximo Que é esse daqui Oh, ele é bonitinho, galera Ele parece um sorvetinho Será que ele vai ser raro também? Vamos ver Vamos ver Vamos abrir Caiu Pronto, peguei Ele é um sorvetinho de casquinha Olha só que legal Ele é bem bonitinho O sorvetinho dele é amarelo Tem uns floquinhos rosa E o rostinho dele fica na casquinha Bem legal, não é? Vamos ver Ele deve estar na parte de Padoca também, não é? Sorvete, se você não está aqui Então deve estar na gostosuras Gostosuras aqui, ó Ele é a sorvetícia Sorvetícia E tem uma bolinha branca do lado dele Então quer dizer que ele é um Shopkin comum E na minha comprinha Shopkin de hoje Veio um Shopkin ultra raro E um Shopkin comum Bem legal, não é? Bem legal essa surpresa de Shopkins, né galera? Agora eu vou girar a roleta mais Tá bom, Mico Eu esqueci Eu esqueci Eu fiquei empolgado com a surpresa de Shopkins Eu esqueci que era você que girava a roleta Vai, Mico Gira a roleta Mas, ó Me traga a sorte Eu não preciso nem dizer, né? Vai 1, 2, 3 e já Mico, não, Mico, não Tomara que eu não quero o Mico Já está parando O primeiro Número 1 Número 2 Nossa, já está na ordem Primeiro foi o 1 Agora foi o 2 Tomara que depois seja o 3 O 4 E nem caia no Mico Até parece que eu vou ter essa sorte Vamos lá E no número 2 Eu tenho uma surpresa de Playmobil Da série 2 E agora eu vou mostrar pra vocês O meu pacotinho surpresa De figuras da Playmobil Olha só que legal, galera Essas aqui são todas as figuras Que podem ver nesse pacotinho surpresa Ele é da série 2 Bem maneiro mesmo Agora eu vou abrir Qual será o personagem Galera, eu já tenho alguns Tomara que não venha repetido Vamos abrir Vamos abrir Uou Caiu tudo Caiu tudo É sempre assim Quando eu vou abrir Sai voando todas as peças Bom Aqui estão todas as peças Que agora eu vou montar E vamos descobrir Qual é esse personagem Um bracinho para cada lado Pronto, pronto Já encaixei o tronco O que é essa coisa branca? Bom, já já eu vou descobrir Eu acho até que está virado Pronto Acho que agora está melhor Vamos continuar montando Agora vai a cabeça Se for o que eu estou pensando Estava virado mesmo Agora vai o cabelo Vai cabelo Está difícil Peruquete Vai peruca Pronto Peruquinha pronta Na cabeça Agora vamos colocar Os acessórios Nas mãozinhas Um acessório Numa mão E outro acessório Na outra mãozinha E agora Os chinelinhos No pé Que maneiro Galera Uou Muito legal Ai caiu Caiu o chinelo Volta Não pode pisar de pé descalço Depois que sair do banho Sua mãe nunca te ensinou isso Não Pronto galera E esse daqui é o meu personagem de Playmobil Dá só uma olhada que legal É uma mocinha Que acabou de sair do banho E ela está ainda de toalha E agora ela está Arrumando o cabelo dela Porque ela tem um encontro Entendeu galera Por isso que ela está Com o secador de cabelo Com a escova E está com os chinelinhos Essa toalhinha dela aqui Pode sair Olha só que legal Daí ela fica de biquininho Bem legal não é? Então esse é o meu personagem de Playmobil Do vídeo de hoje Bem legal essa surpresa de Playmobil E agora quem gira a roleta Sou eu E eu vou ter muita sorte E vou tirar o número 3 Vocês querem ver? Vai ser 1, 2 e 3 Aham Até parece Vai 2, 3 e já Ah não Ah não Porque a culpa é sua Não importa que não tenha sido você Não importa A culpa é sua Porque sempre a culpa vai ser a sua Você é o azar em forma de macaco Mico Lá vai Lá vai Vamos tirar um papelzinho Lá 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 Vamos ver De quem é o Mico O Mico é do Luiz Henrique Carvalho Um abração pra você Luiz Henrique Carvalho E o Mico é Se vestir de seu madruga Não Era só o que faltava Vestir de seu madruga Já vestir de Dona Florinda Já vestir de Chiquinha Só o que falta É o seu madruga Não Na verdade falta mais gente Mas deixa pra lá Deixa pra lá Vocês não ouviram isso Tá bom Tá bom Luiz Henrique Vou me vestir de seu madruga Vou dar um jeito né Pera aí Pera aí O que que foi O que que foi Onde é que eu vim parar Aqui não é o filme do Pelé O Peter Toys falou Que se eu viesse aqui Eu podia assistir o filme do Pelé Acho que eu fui enganado Mas tudo bem Aqui tem uma roleta Ele me falou algo Sobre girar uma roleta E aqui O que que esse macaco azul Tá fazendo aqui Você conseguiu ser mais feio Do que eu Hein Ainda por cima grita Parece a Chiquinha Credo É tão chato Quanto a Dona Florinda Tudo bem Eu vou girar agora Essa roleta Porque é isso Que eu vim fazer aqui Não é girar uma roleta Enfim Vamos lá Macaco O que que foi Ah é você que gira agora Melhor pra mim Não gosta de trabalhar mesmo Vai que o seu barriga Me vê trabalhando E quer me cobrar Os 14 meses de aluguel Que eu devo a ele É melhor que você gire mesmo Macaco Né Então tudo bem Gira essa roleta aí Que eu vou abrir Uma coisa aqui Capaz ainda de ter uma comida Tô morrendo de fome Girando 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 Tô ficando top É melhor eu não acompanhar Essa roleta Macaco O que que quer dizer Esse ponto aqui Que que foi Que que foi Ah não foi pra isso Que eu vim Não foi pra isso Que eu vim Mico seu macaco É mico Jura mesmo macaco É pra isso que eu vim aqui Pra pagar mico Isso é coisa Da Dona Florinda A Dona Florinda Deve ter feito Uma aposta com você Ela vai te dar Um cacho de banana Né macaco Então pode ser isso Vamos lá Vamos lá Não tem outras Escapatórias Né Então vamos tirar o mico Um só Caramba Pronto Pronto E o mico é Da Larissa Antunes De Oliveira Que nome bonito Um Beijo Do seu madruga Pra você Larissa Antunes De Oliveira Tá bom Já falei Seu nome Tá ótimo Né Não Tem que pagar o mico Tem mesmo Tudo bem E o mico é Não Larissa Não Não vou fazer isso Pode crer Que eu não vou fazer isso Não Larissa Não Tá bom Larissa Eu vou fazer Dançar a música Camarote Do Wesley Safadão Quem é Wesley Safadão Pra eu dançar A música Do camarote Peraí Peraí que eu vou me atualizar E vou dançar essa música Só um momentinho Tá ótimo Tá ótimo Tá excelente E esse então Foi o vídeo Da quarta surpresa Dessa semana Espero que vocês aí Que estão me assistindo Tenham gostado desse vídeo E se você for novo Aqui no canal Se inscreva E fique por dentro De todas as novidades Vejo vocês E um próximo vídeo Um abraço Do seu madruga Peter Toys Tchau